Música Membros do Comitê Financeiro Voluntário da Casa do Menino Jesus de Praga estiveram na tarde desta sexta-feira no gabinete do governador José Ivo Sartori para a entrega de uma placa de agradecimento pelo convênio firmado entre a instituição que atende crianças com lesões cerebrais e a Secretaria Estadual da Saúde. Isso vai dar garantia na manutenção do serviço prestado pela casa hoje. Nós atendemos 36 crianças com lesões cerebrais graves e irreversíveis e vivemos basicamente de doações. Com esse convênio com a Secretaria da Saúde, vai nos possibilitar atender com mais qualidade, garantir os custos fixos da casa, que são salários, encargos e manter todo o quadro de funcionários. Os recursos do convênio são da ordem de 3 milhões de reais em parcelas mensais durante os próximos 3 anos. Nós conseguimos com o Ministério da Saúde um recurso para essa instituição e foi no período em que o Estado e o país inteiro estavam enfrentando aquela epidemia de Zika vírus com muitas crianças nascendo com casos de microcefalia. Então, nós contratamos leitos nesta instituição para poder atender todas as crianças que nasceram em um estado com deformidades neurológicas graves ocasionadas pela microcefalia e depois estendemos até, porque não houve no Rio Grande do Sul um número de casos tão grande, nós estendemos para todos os outros casos de crianças que tenham necessidades em função de deformidades, má formação no sistema nervoso e que precisam do atendimento. E eles fazem lá um belíssimo trabalho, um trabalho que deixa todos orgulhosos, um trabalho de pessoas que são voluntárias, que dedicam parte da sua vida para aquela instituição. Legenda Adriana Zanotto